Agora a Milênio BRT Trolleybus 41501 Olha o City Max saindo ali City Max ali 41043 Fátima de manutenção ele saindo aqui E o Mondeco chegando do lado direito Vai passar aqui né Vai Opa Aí o City Max Vamos reunir o pessoal pra tirar uma foto aqui Ah tá Assim Beleza É isso ai É isso ai Tchau 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 Tchau